Os demônios atacam de duas formas. A primeira, a possessão. O demônio entra na pessoa e faz de tudo para destruí-la. Um exemplo disso é o endemoniado Gadareno. A Bíblia diz que o demônio levava ele para regiões desérticas e para andar em túmulos. Mas os demônios sabem que quer destruir alguém, deixa ele só. Um outro demônio jogava o menino no fogo para morrer. Um outro fez uma menina tentar se matar várias vezes. Se você está longe da presença de Deus, cuidado, você é vulnerável a esses ataques. A Bíblia deixa claro que os demônios tiram a consciência da pessoa. Esse tipo de ataque você só vem se deixando Jesus entrar. O segundo tipo de ataque é influência. Esse aqui até crente pode cair. Já viu o pensamento na sua cabeça do tipo? Por que eu existo? Será que Deus me perdoa? Deus me ama? Pensamento juiz. Um dia você acorda sem ânimo para nada. Sem vontade de ir para a igreja. Triste e surge uma confusão do nada na hora de pucuto. Você pode estar sofrendo uma influência maligna. Está escrito, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar ao povo isso para ele pecar. Também está escrito, durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes de trair Jesus. Outro exemplo disso é quando Pedro tenta impedir Jesus de morrer na cruz. Jesus olha para ele e diz, afasta-se de mim, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim de homens. Inclusive o próprio Pedro, ele diz a Ananias. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que mentisse contra o Espírito Santo? Retendo parte do valor do campo, os demônios sussurram na mente até dos discípulos de Jesus. Porque quando o diabo não consegue te tocar, ele vai tentar te influenciar. Influência maligna você combate com palavra. É por isso que toda vez que o diabo tentava influenciar Jesus no deserto, ele respondia com o está escrito. E Tiago diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.